Em quais áreas, em que segmento específico que a HidroZ atua? São sistemas para tratamento de efluentes e em quais outros setores? A HidroZ é uma empresa que faz parte de um grupo, é o grupo Zepine. É um grupo que agora em julho vai completar 65 anos da sua fundação. E entre as suas empresas, ela tem a HidroZ, a Unicap, que está aqui o Wagner com a gente. A HidroZ trabalha com soluções, desenvolvendo tecnologias para o consumo consciente de água, consumo racional de água. Então, ela trabalha em segmentos industriais, saneamento. O grupo, na verdade, como um todo, atende todos esses segmentos. Indústria, saneamento, construção civil. Oferecendo soluções como sistemas para tratamento de efluentes gordurosos, sistemas para tratamento de efluentes sanitários, tratamento de efluentes oleosos, aproveitamento de águas pluviais e, mais recentemente, reuso de água. Ok. Por conta da crise hídrica que o estado de São Paulo enfrenta e também outros estados, A HidroZ, ela verificou algum aumento no volume de pedidos? Com certeza. A gente trabalha já focado, relacionado com atividades relacionadas a esse tema já há 14 anos. E a crise que é vivida não só em São Paulo, em diversos estados brasileiros, ela gerou, a gente percebe aí nos últimos dois, três anos, um volume relevante de consultas, aquisições, enfim, o tema é bastante atual. E todos já percebem a importância desse tipo de soluções, aplicar esse tipo de soluções nos seus negócios, nas suas residências, nas suas indústrias. Nós podemos dizer que a população está se tornando mais consciente em relação ao uso racional da água? Com certeza. Não, a busca, inclusive, não é só pelos equipamentos. A busca é pelo conhecimento, informações, como pode fazer, como pode auxiliar. Então, o tema, eu acho que é um dos mais atuais, é um dos que está sendo abordados aqui nas palestras dos sistemas prediais. Então, com certeza, é um tema bastante atual, de bastante relevância para a população em geral. Wagner, recentemente a UNICARP desenvolveu um sistema também voltado para edificações que promove a economia de água. O que é esse sistema, por favor? Dê um pouquinho mais de detalhes. É um sistema hidráulico modular, né? É um sistema que veio para agregar valores à construção civil, desde a sua construção, propriamente dita, do edifício, até os benefícios para o próprio morador. Seja na sua manutenção, que você não vai envolver outros apartamentos na manutenção da sua unidade, na reposição de peças, na limpeza dos próprios ralos, que seria uma peça integrada, onde você tem o ralo dentro do box, que é o ralo do chuveiro, e o ralo fora, que seria para uma limpeza do banheiro. Que é um ralo com desenvolvimento que levou um certo tempo, você gastou um tempo de engenharia, projetando esse ralo. Onde se tem um dispositivo de limpeza, é um ralo que tem um dispositivo de sifonagem, que hoje o projeto é pioneiro, não existe um ralo parecido com esse no nosso mercado. E vai trazer uma série de benefícios. No caso do ralo, ele não fica no piso, ele fica na parede. Ele fica fixado na parede, a parte do banheiro ficaria para dentro do chuveiro, ficaria para dentro do box, e um outro módulo do ralo, do lado de fora, que é a limpeza, propriamente dito, do restante do banheiro. Trabalha sempre na horizontal, já integrado com o shaft, então você não tem o forro embaixo, porque ele já está dentro do shaft, então essa tubulação já corre direto para a sua promada de esgoto, e não a interferência com nenhum outro tipo de sistema. Esse sistema hidráulico, Wagner, ele pode ser incorporado em prédios já prontos, ou apenas em edifícios que estão em fase de construção? É um projeto novo no Brasil, nós não temos um projeto parecido com esse. O ideal seria projetos para prédios novos, porque tem uma série de adaptações que tem que ser feitas no projeto, com a do shaft. Mas nada impede também de haver retrofits em alguns prédios, e se utilizar o nosso sistema. A partir do momento em que não existe a necessidade da tubulação horizontal, que fica no andar de baixo de um prédio, ganha-se mais andares por conta desse sistema? Algumas construtoras já estão fazendo esse estudo, por você não ter o forro, estão solicitando algumas consultas à prefeitura, justamente para ter esse ganho de mais um ou dois andares, dependendo do tipo de construção. Obrigado. 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 Obrigado.